Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de recursos autorizado pela CVM e hoje a gente vai falar aqui sobre qual é o percentual de deságio que as ações proporcionam quando você usa elas como garantia para operações com opções. Você quer Invest TV? Fique ligado! Lembrando para você, não esqueci de seguir a gente lá no Instagram, investe opções, a gente está com conteúdo exclusivo lá todo dia falando sobre opções, então sigam lá. E aqui no link, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai poder deixar seu nome na lista de espera do curso de opções Invest TV e também vai poder começar a receber os Trade Alerts ou os alertas de trade diretamente no seu e-mail. Bom, para operar opções, venda de prêmio, a gente precisa ter garantia, a gente precisa ter dinheiro ou ativos depositados em garantia ali na bolsa, sua corretora deposita os ativos em garantia. Aqui a gente tem diversos vídeos falando sobre garantia, sobre margem aqui no canal. Bom, geralmente renda fixa, quando você aplica em renda fixa, independentemente de ser título público ou um CDB, 100% do valor que está lá aplicado, ele pode ser usado como garantia. Então, se você aplicou ali 10 mil, 100 mil reais no ativo de renda fixa, você vai ter 10 mil reais de garantia. Bom, mas e com ações? Com ações é diferente, com ações você não usa 100% como garantia, por quê? Porque as ações possuem deságio, as ações têm volatilidade, são pedaços de empresa, a empresa pode quebrar, tem todo esse risco. Então, é 100% do que está aplicado em ações que você vai utilizar como garantia, tanto para a corretora, isso, quanto para a bolsa. Então, se você tem as ações lá e, por exemplo, o valor de mercado das suas ações é de 100 mil reais, você não tem 100 mil reais de garantia, você não está usando isso. Elas têm um deságio, têm menos do que isso. Mas quanto é esse deságio? Qual que é esse valor? É importante a gente saber para poder calcular exatamente nossa margem. Também é importante para você tomar uma decisão de investir ou não em determinado papel, né? Você opera opções, você vende prêmio. Então, será que vale a pena eu comprar a ação dessa empresa aqui? Vai ter muito deságio. Quanto do capital que eu vou aplicar comprando essas ações, eu vou conseguir ter de volta como garantia para eu operar opções, né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Bom, o que acontece? Esses números são dinâmicos, tá? Eles não são números fixos, eles vão variando um pouquinho com a passagem do tempo, né? Então, o deságio varia de papel para papel, né? Não é a mesma coisa para todos os papéis, tá? E também ele varia de tempos em tempos, tá? Se o deságio está em um determinado número agora, um papel específico, pode ser que daqui a um mês ou daqui a algum tempo ele já mude um pouquinho percentualmente a menos, um pouquinho percentualmente a mais. Mas não é sempre que muda, tá? Essa mudança é pouco frequente que acontece. Geralmente, esses percentuais são mantidos aí ao longo do tempo, tá? Então, aqui, só para a gente ter um exemplo, Petro 4. 30% de deságio, tá? Então, se você aplicou, você tem 100 mil reais lá em ações da Petro, tá? Só 70 mil você está usando como mais, 30% você tem de deságio, ó. Vale 3, 25%. Bradesco, 20%. Os bancos são menos voláteis, né? Mais estáveis, aí está o 19, tá vendo? Então, é menos, é menor o deságio, ó. Magalu, 30%, é bem volátil, mas é uma empresa que tem, é grande, né? Então, 30%. Eletrobras, 30% também. Lojas Renner, 20%. Então, aqui, essas empresas maiores, né? O deságio, ele gira em torno disso aí, de 30% a 20%, né? 25% a gente considera ali um número básico para usar, né? Então, 25%, 26% ali de deságio. É mais ou menos, fica nessa faixa aí, quando você tem umas Blue Chips aí na sua carteira. Agora, vamos ver uns outros exemplos aqui, ó. Anime 3, ó, que já é uma empresa menor, né? Ó, 50% de deságio. Então, só 50% do que você tem aplicado lá nesse papel, você vai poder utilizar como margem. Ó, Apple, Apple 34, isso aqui, o BDR, ó. Ó o BDR, 30%. Microsoft, o BDR, 25%. Tá vendo? É praticamente igual, né? Das empresas, das Blue Chips aqui do Brasil, né? Isso aqui são Blue Chips também. Então, ó, 30%, 25%. Então, você pode usar a BDR aí, que ela tem um deságio pequeno, né? Agora, ó, Home 3, é uma empresa small cap, 60% de deságio. Tem algumas que nem é aceito. A Bolsa nem aceita como margem, tá? Algumas ações. Mas Home 3, por exemplo, 60%. Kepler, Kepler Weber, 60% de deságio também. CVC, 50%, ó. Rapt4, né? Outra empresa que é, apesar de não ser grande, ó, ela tem 20%, ó, tá vendo? Então, aqui, deve ser por causa da baixa volatilidade do papel, né? Então, mesmo sendo uma small cap, ela tem um deságio pequeno, né? Então, curioso isso aí. Então, eles olham aí o tamanho e também a volatilidade do papel, tá? Pra decidir aí o nível do deságio. Então, ainda não é a mesma coisa, né? Então, se você vai investir, se você quer margem, você tem que, é bom, dar uma olhada nisso aqui, né? Porque, às vezes, você tá querendo comprar uma empresa ali, ação de uma empresa que é menor e tal, mas se você gosta de operar opções. Então, você vai reduzir, né? Se você tá com dinheiro ali, se tá com dinheiro na carteira, né? Um dinheiro ali na sua corretora, você tá com uma determinada margem. Você compra um papel que tem um deságio aqui, por exemplo, Home 3, 60%. Então, você reduz bastante ali a sua margem pra operar, tá? Legal, pessoal? Vamos aqui pros pontos-chave? Ó, diferentemente de ativos de renda fixa, ações possuem um deságio quando usadas como garantia para a venda de opções, tá? Então, é sempre bom ficar atento nisso. O deságio, ele varia de papel pra papel, tá? Sendo bem diferente entre papéis mais líquidos e menos líquidos, tá? A liquidez é um fator. Peça pra seu assessor ou pra sua corretora o arquivo com os dados de deságio, tá? Você pede lá pro seu assessor, se você não tiver um assessor, pede lá no atendimento da sua corretora. Eles te mandam, sim, um arquivo com esses dados aí de deságio e todos os ativos que são fornecidos como... Que podem ser usados como margem aí pra você operar as opções. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, essa aqui é a Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.